Eu tô desmanchando a poltrona aqui ó, ela tem esse plano das costas, essas garrinhas aqui ó, que é grampeada, é grampeada, esse debum e essa aqui ó, então é uma trabalheira bem grande aí, ó aqui ela tá mole ó, ela quebrou por dentro, vou até desmanchar ela inteira pra ver se dá conserto daí, é, isso aqui é aquela cadeira sua, uma pessoa trouxe aqui, que acho que foi sentado muito forte, estourou tudinho esses parafusos aqui ó, aí eu desmontei, falei que dá conserto, daí coloquei de volta né, e eu ponho os parafusos mais grossos, então até passou pra baixo aqui ó, aí eu vou passar a esmelhadeira pra desgastar eles ali, voltando a bonita ainda da reforma, que a gente achou que já dava mais, que tava soltos, praticamente soltou, tá, vou mostrar aí, depois ela prontinha daí, tá bom? a primeira coisa é você vai colar aqui ó, na costura né, tem a costura da emenda né, que ela tem uma entradinha, então primeiro passo a cola só nessa fitinha aqui, aqui eu já colhei um pedacinho, aí daí ó, pra ele não ficar ruga ó, eu colo, ó, eu colo mais estica bem, eu puxo aqui ó, passo no meio, depois eu já venho pro lado aqui ó, vai jogando pro lado ó, aqui depois eu vou tirar aqui ó, nessa parte aqui ó, sempre jogando pro lado, ó, aqui 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 ó ó, aqui 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 ó Vamos lá. Vamos lá. A parte de trás aqui. Mas esse é o processo da cola. Então, cola só uma... Só passa uma cola bem aqui só pra colar primeiro essa parte da costura. Depois vai colando um pouquinho e vai jogando. E assim vai. Beleza? Olha como que ficou a costura, né? Sempre começa na costura aqui. Só esse milho ali. Depois vai passando aqui, vai puxando. E vai passando aqui e jogando pros lados, ó. Sempre pros lados, né? Um costo também. E depois aqui daí você vai chegar no grampeano daí. Tchau. 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 Olha, pessoal. A potrona tá pronta, né? Eu mostrei uma parte de colagem, né? Bem coladinha, ó. Não solta. E acabamento aqui, ó. Com aquele debungenha, aquela fita metálica lá que dá um excelente acabamento, ó. Eu acho que fica muito feio Aquelas poltronas desse estilo Que é um padrão mais alto E coloca aquela vira ingresa Que mata a poltrona E com esse esqueminha aqui Fica muito bom Beleza? Mais um videozinho aí E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo